Chuazeros, mais um desafio de basquete chua, hoje é um desafio diferente Um desafio fácil né? Não, é um desafio fácil não, não é, pior que não é O pessoal tem a mania de querer falar que lance livre é coisa fácil de fazer, não é Não, é adversário que nunca jogou basquete Ah tá, aí pode ser Que desafio de lance livre, geralmente o pessoal fala, não, lance livre é fácil e não é A gente pode ver estatística de NBA de muito cara que joga pra caramba Ele erra, erra pra caramba em mestre lance livre Deve ter gente que acha que é igual bater pênalti Exatamente, é, bater pênalti é simples, não é, é a mesma coisa Mas eu tô aqui com o Jaime, deixa eu apresentar, ele é de Snickers BR É um canal muito foda então, não preciso falar, é um canal muito foda, eles falam sobre tênis Então você chozeiro que curte tênis, já dá uma conferida, tá aqui embaixo na descrição Vai tá aqui também no vídeo durante, o vídeo inteiro, então segue lá pra acompanhar É, tem um vídeo nosso né, a gente fala de tênis basquete da Adidas A gente normalmente faz uns unboxing, tira os tênis da caixa, mostra como é que fica no pé E a gente chamou o pessoal do Shoei pra falar de basquete, porque, ou dizer que vocês são especialistas É, a gente diz que é, as pessoas acreditam que a gente é Eu acreditei Você acreditou? Então tá bom, esse é o importante, esse é o propósito Então se você é chozeiro, já corre lá no canal deles, vai lá no vídeo, coloca lá a hashtag do seu chozeiro nos comentários Demorou? Jaime, deixa eu te fazer uma pergunta, você acompanha basquete? Muito pouco Você já jogou basquete? Quando era mais novo, tentei na verdade né Então o braço ainda tem ali, tá um pouquinho ali, é que nem andar de bicicleta Só bater umas 5 bolinhas ali, a gente faz um treininho que você vai conseguir ganhar Demorou Vamos? Vamos nessa Desafio, 10 lances livres pra cada um, quem perder, uma boladinha Bolada Então Nas costas, boladinha nas costas Eu já estou calejado, a gente tem uma bolada nas costas Então Bora pro desafio 0 de 2 0 0 0 0 2 de 6 2 de 6 Já ficou difícil pra mim 2 de 9 Não 2 de 10, vou falar um negócio É, às vezes Às vezes você não tá naquele dia Michael Jordan, às vezes você tá naquele dia Shaquille O'Neal Então Vamos lá Vamos lá Vem, 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 vem. Aqui, olha. Vai contrair? Contigo? Vem. Rebanche? É a rebanche. Ele sentiu confiança porque ele viu que eu deu uma regada nervosa. Ele ficou confiante. Vambora, vamos para a rebanche. Vamos para a rebanche. Duas boladas. Duas boladas. Aí eu gostei. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Gostei primeiro agora. Aí eu começo. Sabe uma jogada com essa cara, genitor? 3, 9 4, 10 0,4, estatística ruim Mas tá ali Dá pra fazer, dá pra chegar lá 2, 4 2, 7 2, 7 2, 7 3, 7 3, 8 3, 8 3, 8 3, 8 3, 8 4, 8 4, 9 4, 9 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 Gabriela pode dar bolada Acabou Porra Pode dar bolada Nem hesitou Nem hesitou A Gabriela pode dar bolada Não, beleza Dou sim Dou sim Estou aqui, só a volta As costas Aqui, essa região Vem onde está o zero É um alto Tá olhando Tá olhando Tá olhando Tá olhando Não tô mais Sério Gabriela? Com essa sua força? Ele nem tá reclamando Mas ele é um cara sério Ela pode dar outra bolada Ela pode dar outra bolada Mas ele é um cara sério Ele não tem reclamando Não, velho Pior é só a hora que você foi expirando A Gabriela foi boazinha Eu preciso falar E se eu Eu tenho que defender Eu tenho que defender meu público Se eu não der uma bolada decentemente Eu errei Você pode conceder eu errar Vamos lá Vamos O pior disso tudo é a expectativa Que a gente queria Porque a hora que a gente acha que a bola tá vindo É, tudo Ó, eu fico assim ó, você tá vendo? Eu fico assim até que a bola tá vindo Vai Vai Valeu, valeu Da hora dele que ele tomou em cá aqui ó Não saiu da pose Ele tomou e virou aqui ó Não, não, valeu, valeu, valeu Aqui ó Só vou, só vou Só vou, só vou Jaime Brigadão Obrigado você Obrigado por ter participado aí Galera, a gente gravou um vídeo lá no canal deles também Então cola lá no SnickersBR Vai lá acompanhar Que eles falam de todo tipo Mano, eu não preciso nem explicar muito que basqueteiro é fã de tênis Certo Então vai lá, acompanha que os caras falam de todo tipo de tênis Falam de tênis de basquete Vem um pouco no teu canal aí É, a gente trouxe o pessoal do Shua aí pra falar um pouco de tênis de basquete Falou do James Harden e do Crazy Explosive né Isso E agora eu vim fazer o desafio aí Acabei perdendo Não, tudo bem Não tem problema Eu já perdi muitos aqui também Essa bolada aí É tradição da minha vida já Já é uma tradição Neste sábado A Gabi fez um desafio aqui Criou um desafio Vai ter o meu time O time do Jairo e o time da Gabi A gente vai jogar um contra o outro Fica ligado nas nossas redes sociais Que vai tá tudo lá sendo explicadinho Então você não dá uma vacilada Acompanha as redes sociais Snickers.br Entra lá no Youtube Se inscreve no canal dele Se inscreve nas redes sociais Se inscreve nas redes sociais do Shua Que você vai ficar sabendo como vai ser esse evento Demorou? Se inscreva Deixa seu like Curta Compartilha Comenta Ah, eu acho que foi Chequilonia esse desafio